Música E Jesus foi posto no aniversário Que trânsito o mestre não se foi Quando se ouviu, vivo está O mestre ressurgiu Grande alegria, tão esperada Quando a luz saiu, o rei já ressuscitou Cristo está vivo Eu fui resgatado Grande alegria Música Se com nós morremos, nós passamos Se o sofrimento faz-nos tragaçar Posso chorar, noites em dor Mas ao raiar virá Grande alegria, tão esperada Como a luz raiou, o rei já ressuscitou Cristo está vivo Eu fui resgatado Grande alegria No anohecer Cristo está vivo Eu fui resgatado Eu fui resgatado Cristo está vivo Eu fui resgatado Cristo está vivo Eu fui resgatado Grande alegria, tão esperada Grande alegria Grande alegria Grande alegria Tal esperada Como a luz raiou, o rei já ressuscitou Eu fui resgatado Cristo está vivo Cristo está vivo Eu fui resgatado Grande alegria Cristo está vivo É a alegria, o amanhecer, e o estar.